Eles vêm mesmo com saudades e às vezes vêm com o sotaque francês ou com o sotaque inglês ou com o sotaque alemão ou com o sotaque espanhol. Não é por mal. Não tomem isso a mal. Não tomem a mal deles virem até com alguma vaidade ter um carro novo e de o terem conseguido na luta do dia a dia lá no estrangeiro. Há que recebê-los braços abertos. Eles vêm por costas do país, só não vinham. E nós portugueses somos portugueses intensamente até morrer, nem que estejamos a viver no Japão ou na Austrália, ou seja, onde for. E vimos a Portugal e podemos ter às vezes, se calhar, um live de vaidade porque comprei um carro de França, porque fiz uma vivenda lá na minha terra, a mais bonita da terra. Essa vaidade é uma vaidade saudável. Não façam com que os nossos imigrantes se sintam estrangeiros na sua terra, porque já chega durante o ano eles sentirem estrangeiros lá fora.